Música Você pediu-me que viesse em sua casa Aqui estou, porém não vim pra ficar Eu vim somente pra dizer-te que agora Do teus carinho nunca mais posso aceitar Por muito tempo acreditei em suas mentiras Mas a verdade surge agora aos olhos meus E quem sabe do tudo que está se passando E vim trazer o meu verdadeiro adeus Música Eu neste mundo nada tem, nada sou Sei que me amas e me tem no coração Sei que traíste foi porque tinha certeza Que novamente ganharia o meu perdão Para humilhar me procuraste o meu amigo Para com ele cruelmente me enganar Você perdeu para sempre o meu amor Porque mais nunca poderei te perdoar Se o meu amigo já te serve de palhaço Outros palhaços ainda poderá encontrar Quando cansarem daqueles que já conhecem Eu posso ainda mais aos luz te apresentar Não guardo mágoa e nem rancor de você Na sua vida faça agora o que quiser Sei que tem outros por aí à sua espera Na minha espera também tem outras mulheres Música 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 Obrigado.